Olá pessoal, vamos comigo hoje fazer um bolo aqui, esse bolo aqui é um bolo com massa pronta, que é um bolo que é em cima da hora já, eu resolvi fazer de massa pronta. Essa aqui é uma massa que eu não conhecia, acho que é nova, ela é de caseira e baunilha. Então, aí hoje eu resolvi fazer dela, que é mais rápido. Aqui eu vou estar utilizando três ovos, conforme está na receita, e três colheres de manteiga. O meu bolo geralmente é manteigado ou pandeló, mas dessa vez eu tive que optar pela massa pronta, que também é muito boa, é muito gostosa. Espero que você esteja gostando do vídeo, tá? Se você estivesse gostando, eu peço que deixe o seu like para fortalecer o canal, pessoal. Ajuda muito, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Aqui eu estou acrescentando o leite, mas eu vou acrescentar aos poucos, eu não vou, eu não medi o leite, mas eu vou acrescentar aos poucos para que não fique nem muito nem de menos, né? Porque senão a massa vai perder o ponto. Ó, pessoal, aqui já está pronta a massa, olha como ficou. Fica muito, não precisa nem de batedeira, não precisa, tá? Na mão mesmo você já faz, com a colher. E agora eu vou levar ao forno. Agora, pessoal, eu vou fazer um recheio. Esse recheio é de... Leite, é... Eu estou utilizando aqui... Eu vou estar utilizando aqui duas caixas de leite condensado e duas caixas de creme de leite. Três colheres... Duas colheres, no caso, bem generosas de... De leite em pó. É... O sabor, vai ficar o sabor de... Leite em pó. Só que eu não queria que casse com muito sabor de leite em pó, ficasse mais com leite... Sabor de leite condensado, aí eu botei pouco leite em pó. Eu vou mexer, levar ao fogo. Ó, pessoal, aí eu não firmei a parte recheando, mas deu pra fazer duas camadas o recheio. Deu pra fazer duas camadas aqui no bolo. E o restante eu vou usar pra... Pra... Cobrir o bolo. Não vou estar usando o chantilly. O bolo não tá totalmente frio, então não dá certo o chantilly. Tem que ser um recheio que não derreta. Eu vou estar usando... Utilizando o mesmo recheio. Vou cobrir. Em seguida, eu vou colocar... É... O coco ralado. E vou finalizar com granulado, com brigadeiro. O brigadeiro, eu podia ter colocado o beijinho, né? Combinava mais, só que eu optei por brigadeiro, que... É... Ficou legal também, tá? Eu vou passar por toda a lateral do bolo aí, esse recheio. A gente vai fazer o recheio que sobrou. E é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Bastante coco ralado por cima. Passei também pelas laterais. E finalizei com o brigadeiro. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!